Bom, vamos começar então? Vamos, olha só. Do meu lado aqui tem esse QR Code, e isso é uma iniciativa que nós estamos apoiando, na qual uma ONG identificou quais seriam as crianças mais vulneráveis em função da crise. É aquelas que efetivamente estão passando fome, e quem quiser fazer qualquer tipo de doação, contribuição, é só apontar o telefone para esse QR Code, você vai conseguir ler o QR Code, e a partir daí no site pode fazer a doação. Começando então o evento de hoje sobre aplicação foliar, o tema ficou bem interessante, o título é Adubação Foliar, o Ajuste Fino da Nutrição de Plantas, e para fazer essa apresentação hoje nós temos o Dr. Walter Casarim, que é graduado em Agronomia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual de São Paulo, Nesp, de Jaboticabau. Tem mestrado em Solos e Nutrição de Plantas, pela Exalc, e doutorados em Ciência do Solo pela Ecole Supérieure Agronomique de Montpellier, França. O professor Walter, ele é professor do curso de Especialização em Solos e Nutrição de Plantas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, e também é coordenador científico da Iniciativa Nutrientes para a Vida e sócio-diretor da Fertilitar Consultoria Agronômica. Atuou durante oito anos como consultor técnico de empresas de fertilizantes e foi diretor adjunto do International Plant Nutrition Institute, que é o IPNI. O professor Walter é uma grande honra tê-lo conosco nesse evento e estou muito ansioso para aprender com o senhor hoje. Muito obrigado pela participação. Cristiano, sou eu quem devo agradecer essa oportunidade para poder estar conversando com o público seleto, né? Eu tenho visto aqui um pouquinho várias pessoas entrando e, dentre elas, vários amigos, né? Esses amigos que eu paguei muito bem para engrossar esse número, né? Mas está aí alguns colegas de turma, como o Gilberto Cozato e o Fernando Moretti, né? Tenho o meu amigo Limão também, eu vi que está aí, né? O Leandro Belo e aí vai. Mas muito obrigado, eu vou iniciar então a minha apresentação, eu posso já fazer a... Está ok, Cristiano? Tá, tá ok. Agora, eu acho que se for para o modo apresentação que aparece a tela, a página principal maior, acho que fica um pouco melhor. Ah, tá, pega aí. Ele entrou dessa forma aqui, né? Porque a gente está vendo todos os slides embaixo. Ah, eu não sei como que eu faço para... Espera aí. Esse aqui não estava no script, ele não estava no script, né? Não sei se o Nicolas conhece. Eu acho que é porque está no formato... É isso, perfeito. É isso, é. A gente é meio ignorante na parte informática, mas a gente se acha. Tá ótimo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A nossa conversa hoje vai ser sobre adubação foliar. E nós vamos falar sobre esse assunto. E somente para indicar que essa palestra, ela foi oriunda de um artigo que nós escrevemos esse ano, né? E escrevi isso juntamente com o meu amigo Silvano Abreu. E aqui o Nicolas Braga Casarino, né? Que o sobrenome é igual porque esse menino é o meu filho, né? Então, para quem quiser maiores informações, né? Se aprofundar um pouco mais, logicamente nós não vamos conseguir abordar todo o assunto referente à adubação foliar, aos micronutrientes nesse tempo. Então, esse artigo aqui, ele vai possibilitar ter um pouco, uma maior informação, aprofundar um pouco mais nas informações, ok? Muito bem. Eu gosto muito desse tripé, né? Que sustenta alta produtividade, que é hoje, né? Pensando muito em hoje, é a nutrição de plantas, o estresse hídrico e a resistência a doenças. Esse tripé, ele é extremamente importante, principalmente porque ele é o motivo, né? Para que a gente, ou que a planta possa expressar o seu potencial genético. Agora, dentro desses três, esses três pilares, né? Vamos chamar de pilares. A nutrição de plantas é a que governa de maneira mais direta a alta produtividade. Se nós pensarmos em estresse hídrico, se nós não tivermos uma boa nutrição de plantas, nós não temos como ter um bom controle de estresse hídrico. Da mesma forma, para se ter uma boa resistência a doenças, nós também precisamos de uma nutrição de plantas. Então, a nutrição de plantas é, dentre esses três, o principal fator para que nós possamos buscar essa alta produtividade. Então, o produtor, ele tem que realmente estar pensando sempre na nutrição de plantas como um caminho para a alta produtividade. Bom, no primeiro momento, eu queria apresentar uma das coisas mais importantes que nós temos nesse mundo, nessa terra, que é a fotossíntese. A fotossíntese, eu sempre, quando eu vou na minha aula, eu digo, eu conto uma historinha que foi a história que deu origem ao meu primeiro filho. Porque um dia, a minha esposa me perguntou qual era a coisa mais importante da minha vida. Logicamente que ela esperava que eu fosse dizer que era ela, né? E eu disse, não, a coisa mais importante da minha vida é a fotossíntese. Aquilo poderia, de alguma forma, gerar uma briga, mas aí eu fui explicar para ela que sem a fotossíntese, a gente não tem alimento, né? Como que ela ia ter o alimento para manter aquele corpo bonito, né? Como que ela ia ter um alimento para manter uma saúde perfeita? Bom, depois dessa conversa, nove meses depois, nasceu meu primeiro filho. Então, meu filho tem alguma coisa a ver com fotossíntese? Eu acho que é por isso que ele foi ser agrônomo. Bom, isso é uma brincadeira à parte, mas não é brincadeira, né? Isso é uma história real. Mas, enfim, a fotossíntese é um processo que mantém a vida na Terra. É o processo através do qual a planta consegue trazer o carbono do CO2 à água e transformar isso em açúcar, em alimento, em energia. Então, essa é a grande maravilha do mundo. Então, para que isso aconteça, tem que haver um equilíbrio de todo um processo natural, né? Para que a planta tenha a água, né? Como a gente está vendo aqui, e tenha luz. Mas essa luz, ela tem que ser uma luz direta. Tem que ser sol batendo sobre a planta, né? Não como é o exemplo aqui, é onde a gente vê que não tem sol batendo. É uma luz difusa. E eu fiz isso de propósito, porque não adianta ficar chovendo, chovendo, e não ter luz incidindo diretamente sobre o docel de folhas. É essa luz que vai fazer o processo fotossintético acontecer. Agora, todo esse mecanismo que envolve a fotossíntese, ela depende dos macronutrientes primários, NPK, dos macrosecundários, cálculos, magnésio, enxofre, e dos micronutrientes. Então, aquilo que o solo fornece, é que vai fazer com que essa fotossíntese possa acontecer na sua magnitude, na forma mais eficiente, né? E assim, está gerando alimento para que a gente possa estar se alimentando adequadamente. Esse aqui é um pouquinho de poesia, né? E a Dalila Penteado foi muito feliz quando disse que enquanto houver fotossíntese, haverá esperança. Eu colocaria aqui que além de haver esperança, não haverá violência, não haverá guerra. Porque barriga vazia é o que gera a guerra. E que a fotossíntese é quem vai dar alimento, quem fornece alimento, para que não haja esses problemas de conflitos. Muito bem. Isso tudo é uma conversa para a gente chegar até a lei do mínimo, que todo mundo conhece isso. Muita gente já está até cansado de ver esse tamborzinho, mas ele é muito didático. O elemento que tiver menor quantidade é ele quem vai limitar a produtividade. Então, existe uma palavra que é fundamental dentro da agronomia, que é equilíbrio. Então, equilíbrio nutricional é o que faz com que uma planta possa ter o seu desenvolvimento adequado. Então, Libig já dizia, qualquer deficiência pode limitar o crescimento e levar outros nutrientes a não serem utilizados ou subutilizados pelas plantas. Então, dessa forma, eu gosto muito desse burrinho, ele me acompanha há muitos anos, né? E é aqui que nós temos que entender que qualquer desequilíbrio que aconteça não vai funcionar bem no sistema. Como é o caso do burrinho, ele não vai conseguir ir para frente quando tiver um desequilíbrio. E esse desequilíbrio nos leva a entender que nutrir bem não significa adubar mais. Tem muita gente que às vezes acha que está sobrando fertilizante e fala assim, eu vou colocar um pouco mais, o nosso solo é pobre. Mas, a partir do momento que você começa a adubar demais, você pode estar desequilibrando outros nutrientes. e afetando todo o equilíbrio nutricional na planta. Então, essa é a minha introdução, eu queria deixar esse recado. É o equilíbrio nutricional. E os micronutrientes, eles entram muito bem dentro desse processo de equilíbrio. Por que o micro, ele é importante? Ele é importante porque ele é um nutriente também. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza que deveria mudar essa coisa de identificar os nutrientes através de macro e micro. Macro primário, macro secundário e micronutrientes. Nós deveríamos identificar ou definir esses nutrientes através de suas funções na planta. Todos os nutrientes, pode ser os macros nutrientes como os micronutrientes, têm funções fisiológicas, bioquímicas na planta fundamentais. Então, eles não podem ser colocados como macro e micro. Eles têm que ser colocados como nutrientes. Porque, às vezes, o micro, ele pode dar uma conotação de um nutriente de menor importância. E ele é tão importante quanto os macronutrientes. Então, eu coloco aqui uma afirmação, onde diz que cada micronutriente ocupa um lugar específico no desenvolvimento das plantas. Sua importância não é medida pela quantidade absorvida, mas o fato é que eles são essenciais para a boa saúde das plantas. Nós definimos os micros por sua menor concentração no tecido vegetal. E os macros pela sua maior concentração. Mas nós deveríamos identificá-los pela sua participação no processo fisiológico e bioquímico da planta. E aí todos eles vão ter o mesmo peso. E não vai haver essa conotação diferente. Muito bem. Nós temos oito micronutrientes que são essenciais. Quando eu digo essenciais, são aqueles que participam de um processo vital da planta. Eles não podem ser substituídos. Então, isso faz com que esses micronutrientes tenham funções vitais na planta. Então, aqui eu cito algumas. Logicamente, que têm mais funções nos micronutrientes dentro da planta, mas eu coloco aqui alguns principais. Como o bóreo, síntese de amido e translocação de açúcares. Que é a coisa mais importante do que translocar o açúcar pela planta. A planta poder estar levando aquele açúcar ou aquele produto que ela está processando ou produzindo através da fotocíntese para outras partes da planta. É isso que faz fazer a planta poder se desenvolver em todos os sentidos. O cobre, componente essencial de enzimas, síntese de proteína. E aqui a gente pode sentar uma dessas proteínas, a clorofila, que é fundamental para a fotossíntese. E como eu havia dito, a fotossíntese é um processo fundamental para a planta sobreviver. Para a sobrevivência dos animais. Então, o cobre também é importantíssimo. Então, não adianta nada ter nitrogênio funcionando na planta, se faltar o cobre. O clório, que a gente não se preocupa muito com o clório, porque quando se utiliza a cassiela, a gente está fornecendo quantidades suficientes para a planta. Então, a gente não se preocupa muito com o clório. Às vezes, para algumas plantas, pode ter um efeito danoso. Como foi uma das palestras que nós ouvimos aqui no encontro. Mas ele participa no desenvolvimento da molécula da água na fotossíntese. Então, ele está agindo na fotossíntese, fundamental. Ferro agindo na fotossíntese, respiração. Manganeio, síntese da clorofila. Um elemento fundamental para a soja hoje. Quando a soja está ali na sua fase do V4, V5, quando ela está em um processo fotossintético maluco, e que há uma necessidade de aplicação de manganês para complementar aquilo que o solo não consegue fornecer, é uma forma de nós fornecermos um complemento de manganês para uma cultura que tem o seu processo fotossintético muito forte, porque ela está se preparando para o fornecimento, para a sua fase reprodutiva. Além disso, o manganês é importante na redução do nitrato nas folhas. Molibdênio, resultado do nitrato. Então, isso no processo das leguminosas, como é o caso da soja, do feijão, é um importantíssimo, fundamental, a presença do molibdênio. O níquel, que até pouco tempo era muito pouco citado, já começa a tomar uma importância muito grande, principalmente em alguns processos da planta, mas ele se tornou um elemento essencial por ele fazer parte da síntese da urease, que vai quebrar a ureia dentro da planta e transformar isso em amônia. Já que a planta não consegue expelir a ureia, como nós fazemos através da urina, a planta precisa quebrar, senão se acumular a ureia no seu tecido vai ser tóxico. Então, o níquel tem uma importância fundamental. Além de que, o níquel faz parte do processo de síntese da hidrogenase, que está ligado à fixação biológica do nitrogênio, lá nos nódulos. Então, já existem produtos, que já vêm de algum tempo, onde tem o cobalto, o molibdênio e o níquel. Aqui eu poderia também, falando um pouquinho do níquel, a gente citar alguns trabalhos que já foram feitos para melhorar a qualidade de semente, utilizando o níquel. Uma coisa importante aqui, quando nós falamos do níquel, é que quando nós vamos aplicar níquel para a fixação biológica, a dose dele é em torno de 4 a 5 gramas, 3, 4 gramas, muito próximo àquilo que se aplica de cobalto. Já para a aplicação, para a melhoria de qualidade de semente, tem se utilizado em torno de 50 gramas. Então, é importante aqui não misturar as estações. Quando nós estamos pensando em fixação biológica, pensar em dose de níquel muito semelhante ao cobalto. E quando? Isso nós vamos aplicar ele ou foliar, ou vamos aplicar ele na semente, no tratamento de semente. Agora, o níquel, para a qualidade de semente, é lá no canivetim, no R5.1, que normalmente é feito a aplicação, e aí é uma dose muito superior. E o zinco, um elemento que é bastante carente nos nossos solos, aí ele participa na síntese de proteínas, na síntese de amido, e que tem um papel fundamental na síntese de auxílio, o hormônio responsável pelo alongamento celular. Então, é muito comum em algumas culturas, quando tem deficiência de zinco, ter um internódio curto, porque não tem um alongamento celular. Então, falta de auxílio. E o zinco participa lá na síntese de triptofano, que é o precursor do aia, que é essa auxílio. Ok? Isso é um relato bem breve, das funções de micronutrientes, mostrando a importância que esses nutrientes têm na vida da planta. Aqui, alguns exemplos, como nós falamos do zinco, na síntese de aia. Então, nós podemos ver que quando nós temos um suprimento adequado de zinco, nós temos uma... A planta tem uma produção hormonal do aia adequada. Na ausência de zinco, cai essa síntese e vai faltar o hormônio para a planta. Faltando o hormônio, logicamente, nós vamos ter redução de crescimento. Então, aqui no milho, a gente pode observar, aqui é um tratamento de semento de milho com zinco, favorecendo a síntese hormonal e o crescimento radicular muito superior ao tratamento sem zinco. Da mesma forma que raiz, de crescimento de raiz, nós temos o boro, que é extremamente importante também para o crescimento de raiz. Desculpa, o boro, ele participa nessa zona de alongamento da planta, principalmente na força da raiz e também no transporte de amido, como a gente mostrou. Isso vai favorecer o crescimento de raiz. E a gente sabe que quando raiz cresce, raiz é um órgão que tem a síntese hormonal e que vai favorecer o crescimento de parte aérea. Então, o local de produção de hormônio é a raiz. E quando nós temos um sistema radicular bem desenvolvido, além desse fator da parte hormonal, nós temos uma planta que vai explorar um volume de solo maior, vai buscar água, resistência ao estresse hídrico, vai aproveitar melhor o fertilizante. Então, tem vários fatores aí que são favorecidos quando nós temos um sistema radicular mais desenvolvido. Um outro fator importante do boro é o crescimento do tubo polêmico, que vai promover a fecundação de semente e com isso gerar frutos, gerar sementes. Então, esse é um fator extremamente importante que às vezes a gente esquece. e que aqui o boro e o cálcio têm uma ação bastante necessária e eficaz. Ok? E o molibdênio, como nós falamos, aqui é uma leguminosa, aqui é uma plantação de amendoim, que também é uma leguminosa, mas a gente percebe aqui que com a presença do molibdênio nós estamos favorecendo a fixação de nitrogênio e quando na ausência de molibdênio o processo de fixação ele é comprometido e vai induzir uma deficiência de nitrogênio na planta. Então, a gente pode observar aqui a faixa entre a mais verde, o melhor aproveitamento de nitrogênio e aqui do nosso lado direito o aproveitamento menos eficiente. Ok? Muito bem. Nessa primeira parte eu procurei abordar bem a importância que os micronutrientes têm dentro da planta, nos processos metabólicos da planta e agora nós vamos conversar um pouquinho do micronutriente no solo. E essa conversa ela tem o objetivo de mostrar as dificuldades que o micronutriente encontra no solo. E qual o objetivo de mostrar isso? O objetivo é justificar o porquê de se fazer adubação ou adubação coliar. Vamos lá. Nós sabemos que isso não é novidade que os nossos solos principalmente os solos cerrados são solos que têm naturalmente uma carência grande de micronutrientes. Então, esse trabalho que o professor nosso saudoso triste falar hoje porque o nosso saudoso é o professor Alfredo Charli Lopes Alfredão que deixou um legado de informações de trabalhos e profissionais que ele formou muito grande. Um deles participou também aqui do encontro que é o professor Bebeto. mas esse trabalho mostra muito bem o quanto que os nossos solos são carentes em micronutrientes. Isso é natural por ser solos de origem de aremito eles são naturalmente pobres. Isso lá nos anos 70 lá nos anos 94 nos anos 90 o professor Malavolta também saudoso esses sim cristianos são grandes gigantes o professor Malavolta o professor Alfredo Charli Lopes são gigantes na nossa agricultura ele mostrou os principais micronutrientes que causam deficiência no nosso sol. Então o principal é o zinco é o zinco e no segundo momento o bóreo a gente sabe que o bóreo no solo ele está numa forma normalmente molecular na forma de ácido bóreo H3D3 não tem carga não tendo carga ele ele é bastante lavado no nosso solo bastante vestigiado então ele acaba se perdendo e os teóis se tornam bastante baixos e aqui muito resumidamente eu coloco os fatores que afetam a disponibilidade dos micronutrientes no solo então são vários os fatores que promovem essa indisponibilidade dos micronutrientes no solo bom no primeiro momento a gente pode falar aqui do excesso de macronutrientes então a gente vai se remeter um pouquinho antes quando eu disse do equilíbrio dos nutrientes no solo que adubar mais ou que nutrir bem não significa adubar mais então se a gente começa a querer adubar bem a planta com nitrogênio e colocar um excesso de nitrogênio nós vamos estar aceitando a disponibilidade de bolo e de cobre se nós adubamos com excesso ou colocamos excesso de fóssil no solo nós vamos aceitar cobre mas principalmente zinco o fóssil precipita o zinco e acaba os dois abraçados sem estar nutrindo bem as plantas mas logicamente quem vai sofrer muito mais é o zinco porque o bolo está em excesso o fóssil está em excesso e a planta ainda vai encontrar fóssil mas o zinco não o potássio o excesso de potássio afetando o bolo aqui está o magnésio que não é um micronutriente mas afetando o bolo condições climáticas alagamento ocorre a indisponibilidade ou a redução da disponibilidade de ferro e manganês o manganês principalmente para culturas anuais e o ferro principalmente para culturas perenes como café ou citros a seca afetando a nutrição ou a disponibilidade de bolo no solo o frio normalmente a gente não tem tanto frio mas no sul às vezes tem regiões bastante frias mas afetando cobre manganês zinco o pH quando nós falamos de fatores que afetam a disponibilidade de micronutrientes um dos principais fatores é o pH então quando nós temos um pH mais básico ou seja um pH mais alcalino nós elevamos o pH do solo nós vamos estar afetando cobre ferro manganês e zinco veja aqui que são todos aqueles micronutrientes catiônicos e quando o pH está ácido ele afeta o molibdênio elevando o pH nós vamos disponibilizar mais o molibdênio se tiver no solo porque o molibdênio está no solo na forma negativa NOO4 menos então ele não se liga as cargas negativas do solo então ele é facilmente alistiriado e as concentrações do solo são muito baixas então dizer que eu estou elevando o pH do solo e eu vou melhorar a disponibilidade do molibdênio isso a gente não pode levar como uma verdade não pode levar isso como uma verdade a matéria orgânica elevada nós tivemos aqui também o Eduardo Zavascki falando de matéria orgânica e até eu fiz essa pergunta para ele quando ele participou que qual era o teor de matéria orgânica que começa a afetar a disponibilidade de micronutrientes e essa taxa de matéria orgânica afeta principalmente o elemento cobre porque a matéria orgânica forma estruturas orgânicas que complexam os micronutrientes e o cobre é o que é mais afetado e eu fui atrás dessa informação normalmente acima de matéria orgânica quatro e meio cinco isso já começa a acontecer logicamente que é muito difícil atingir esses teores né mas mesmo com matéria orgânica com teor mais baixo alguma coisa desse cobre já é complexado taxa de matéria orgânica né aqui também baixa vai afetar bório então aqui nós estamos falando de matéria orgânica elevada que afeta esses elementos e aqui nós estamos falando de matéria orgânica baixa por quê? a matéria orgânica é fonte né de bório professor Witt sempre brinca o que que tem na matéria orgânica tem chopes né chopes é chopes carbono, hidrogênio, oxigênio nitrogênio, fósforo enxope e bório então quando a matéria orgânica é baixa não tem mineralização no solo né vai ter baixa disponibilidade de bório vamos em frente então aqui só pra gente comentar um pouquinho do efeito pH que como eu disse é um dos principais né quando o pH está aumentando o que acontece com a disponibilidade dos micronutrientes que são positivos lacai né que acontece com os micros negativos os aniônicos ela sobe então quais são os micros aniônicos molibdeme e cloro e com o bório o bório ele tem um efeito quadrático um pH mais ácido onde os micro-organismos não estão ativos que não não vão estar mineralizando a matéria orgânica baixa disponibilidade e quando o pH principalmente acima de 7,72 né ele começa a precipitar com cálcio né porque e isso faz a disponibilidade ser baixa então em torno de 6, 6,5 onde nós vamos ter uma melhor disponibilidade de bório eu queria mostrar esse outro slide aqui essa figura né que ela é extremamente didática e como a soja é uma das principais culturas né no Brasil por área plantada né e é uma cultura que tem uma necessidade de manganês bastante alta veja só à medida que nós estamos aumentando o pH olha como o manganês cai enormemente a sua disponibilidade no solo isso na literatura a gente encontra que a cada um ponto de pH já que nós aumentamos no solo diminui 100 vezes né a disponibilidade de manganês e hoje com o manejo de fazer a calagem em superfície né então a gente começa a criar um ambiente né de pH bastante elevado na superfície e acaba sendo aplicado também no manganês em superfície o que vai fazer com que a indisponibilidade desse manganês seja bastante significativa no nosso solo hoje tá então vamos entender que apesar do da gente ter colocado aqui no slide anterior todos eles né dentro desse pacote dessa dessa creta que está dividindo nós temos que entender que cada um tem um comportamento diferente né no aumento do pH e aquele que mais perde é o nosso amigo né manganês muito bem então nós vimos que no solo nós temos o primeiro fator que é a carência por naturalmente o solo não apresentar os micronutrientes segundo vários fatores que afetam a disponibilidade no solo agora existe um terceiro fator né que é a extração uma planta como a gente está citando aqui o milho e a soja para produzir uma tonelada de grãos eles retiram do solo essas quantidades aqui e a medida que é feita a colheita né desses grãos e é exportado isso seja pra China seja pra onde for está levando nutrientes embora e são quantidades significativas né vamos pegar o zinco aqui ó 60 gramas pra cada uma tonelada de grãos e é exportado 42 então isso daqui sei lá não fiz o cálculo mas dá uns 70% do que ele extraiu do solo está indo embora então à medida que isso está sendo explorado esse solo nós estamos depauperando ou estamos retirando a fertilidade de micronutrientes desse solo tá e mesmo o molibdênio né 5.42 e exporta 4.58 é grande a quantidade que a soja está levando embora então os nossos solos vão à medida que estão sendo explorados ficando né cada vez mais pobres e a gente sabe que a adubação é uma forma sustentável da gente manter o nosso solo fértil então nós temos que repor disso então mediante esses três fatores solos pobres fatores que afetam a disponibilidade e a exportação de nutrientes pela colheita nós precisamos de alguma forma tá equilibrando esse nutriente na planta e qual é o caminho de se fazer isso é pela adubação foliar né então eu gostaria aqui de definir adubação foliar adubação foliar é a aplicação de nutrientes em soluções ou suspensão na parte aérea das plantas que é nas folhas visando suplementar ou complementar ou complementar a nutrição da planta principalmente importante isso nos períodos de grande consumo de nutrientes e assim favorecer o equilíbrio nutricional tá então nós estamos aqui novamente trazendo a palavra equilíbrio nutricional é uma prática que o objetivo fornecimento de micronutrientes especialmente evitando problemas que limitam o fornecimento via solo então como nós vimos por isso que aquela parte do solo ela é extremamente importante que a gente conheça porque a foliar vem pra dar esse equilíbrio principalmente pra nós que temos solos que tem problemas né do fornecimento via solo e fornecer em épocas de alta demanda pela planta então nós não estamos fornecendo ou fazendo adubação foliar em qualquer momento nós vamos entender a cultura e saber quais são os momentos que ela tem a maior demanda e assim aplicar os nutrientes e com isso nós vamos proporcionar pra planta o melhor aproveitamento dos fertilizantes porque se a planta não tiver com equilíbrio ela não vai aproveitar o nitrogênio fóssil e o potássio que nós estamos aplicando pelos fertilizantes né que são produtos caros né hoje a nutrição de uma planta ela corresponde aí a 25 30% depende muito da cultura né do custo de produção de uma cultura então nós temos que aproveitar muito bem esses fertilizantes amém vamos lá que ficou um pouquinho cortado mas o objetivo eu isso eu gosto de enfatizar bastante que a adubação foliar ela é um complemento da adubação de assolo nós não podemos pensar em adubação foliar como única forma e exclusiva forma de nutrir a planta com micronutriente o micro ele tem que ser aplicado no solo e aí a adubação foliar vem complementar essa adubação via solo o sistema adequado da planta se nutrir é raiz não é folha né eu não concordo muito quando alguém fala né que a adubação foliar é uma injeção na veia da planta né é porque eu associo muito com a gente quando a gente toma uma injeção na veia principalmente para quem fica bêbado né que não é no caso né aquilo vai direto na veia você coloca todo aquilo que está na seringa dentro da sua veia agora na adubação foliar nós colocamos em cima de uma folha que tem cutícula e nem todo aquele produto ou aqueles nutrientes que estão sobre a folha entram né porque tem fatores que nós vamos comentar que vão nortear a maior ou menor absorção ou a eficiência dessa absorção foliar bom e porque nós usamos principalmente micronutrientes para a adubação foliar porque as quantidades são pequenas né que nós vamos estar administrando reduzir o eficiência da aplicação via solo né nós vimos isso né que a eficiência do via solo é pequena e o fornecimento em etapas de elevada exigência então isso é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso na adubação foliar gente eu dei uma olhada no tempo aqui agora eu vi que a coisa correu mais rápido do que eu mas vamos lá falando de adubação foliar nós temos dois tipos uma que é complementar que é basicamente isso que nós comentamos sobre a adubação foliar adubação via solo e a outra é a corretiva quando a gente identifica uma uma deficiência e nós vamos lá corrigir essa essa deficiência né muito bem quando nós comparamos adubação solo da foliar nós vamos ver que a adubação foliar tem algumas vantagens né pelo fato de ter um alto índice de utilização dos nutrientes e a folha as doses que nós vamos administrar elas são menores e elas são rápidas a gente consegue salvar uma deficiência muito mais rápido que se a gente fosse aplicar no solo né principalmente se o solo tiver fatores ali que vão dificultar a absorção né ou a disponibilidade do micronutriente agora tem algumas desvantagens né o custo de várias aplicações pode ser alto né por isso que ele vai sempre de carona com os tratamentos sanitários dificilmente alguém faz uma adubação foliar exclusivamente com micronutrientes ele vai sempre junto com 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 os defensivos o efeito residual é muito menor né do que a adubação solo e isso também né principalmente quando a gente usa esses produtos que tem muitos nutrientes esses muitos nutrientes pode haver problemas de incompatibilidade e antagonismo entre os nutrientes e também com o produto fitossanitário né com o defensivo tá bom vamos falar um pouquinho e aqui rapidamente das fontes de fertilizantes foliares nós temos duas categorias aqui que são aqueles que são solúveis em água e aqueles que são insolúveis em água o que são solúveis em água são sulfatos cloreto nitratos que todo mundo conhece desculpe tem que molhar um pouquinho aqui minhas cordas locais que já tá e tem os insolúveis né que são os carbonatos óxidos fosfatos essas são as duas categorias eu vou procurar falar um pouquinho delas os sulfatos são pontos mais tradicionais e usuais cloreto eles são mais eficientes do ponto de vista agronômico né e os nitratos ele tá colocado entre o sulfato e cloreto existe uma tabela que eu sempre mostro isso nas minhas aulas que retrata aqui o tempo de absorção de alguns nutrientes e lembre bem aqui nós estamos falando de tempo para absorver 50% do que foi aplicado né então temos aqui nitrogênio fosfato potássio cálcio magnésio zinco e manganês enfim se vocês verem aqui qual que é a fonte desse trabalho eu não sei eu não sei quem fez isso uma vez o professor Malavoto também falou pra mim Volta se um dia se descobrir quem fez esse trabalho você me avisa porque até hoje eu não consegui descobrir até hoje também não consegui descobrir imagine você aplicar um manganês e saber que vai demorar de um a dois dias para absorver 50% tá então eu diria eu desconsidero essa tabela então por que você mostra essa tabela Volta porque essa tabela eu vi apresentada em vários trabalhos apresentações aqui no Brasil e essa daqui em particular eu vi num evento que eu participei no Equador né então ela tá bastante difundida mas ela não tem a fonte a gente não sabe com que fonte foi feita ela não sabe como que foi feito isso em que planta foi isso então difícil de engolir isso então vamos pra trabalhos onde a gente possa ter informações ou a fonte de quem fez então como eu disse em termos de fontes o cloreto tem uma uma absorção que é mais rápida né mais eficiente e normalmente a gente usa doses menores isso é o que a literatura mostra e isso muitas empresas que trabalham com esses produtos também falam então vamos entender um pouquinho isso eu procuro mostrar isso pra gente se situar bem esse é um trabalho que o professor Malavolta fez em café usando zinco marcado e ele fez isso daqui num período da vida dele que era muito próximo do dia de Tiradentes porque Tiradentes porque ele esquartejou a planta ele esquartejou a ponto de ter as folhas tratadas ele coletou as folhas que ele tratou onde ele aplicou uma fonte de cloreto uma fonte de nitrato uma fonte de sulfato uma fonte de quelato né depois ele pegou caules e ramos acima dessas folhas caules e ramos abaixo dessas folhas desculpa pegou folhas acima as folhas abaixo e raízes e o que ele observou aqui o elemento que entrou em maior quantidade foi a fonte de cloreto né o zinco ligado à fonte de cloreto então tinha mais zinco quando se usou a fonte de cloreto depois nitrato depois quelato depois sulfato mas ele observou que aquele que teve uma translocação maior foi com a fonte que é na visada né como a gente observa aqui então muito bem fica aqui evidente que o cloreto tem uma eficiência maior como a gente comentou anteriormente é muito comum em café e em citros se utilizar o cloreto de potássio misturado com sulfato de zinco por que isso? porque o íon cloreto ele tem uma afinidade né uma associação com o zinco e que facilita a absorção do zinco então aumenta a eficiência do zinco na sua absorção a uréia que muita gente fala que tem um efeito de desarranjo da epidemia que carreia os nutrientes para dentro essa diferença foi muito pequena aqui ó praticamente não tão eficiente quanto foi com o cloreto né com a fonte cloreto tá muito bem o resto foi um trabalho feito pelo Garcia em 80 né depois o Caetano fez um trabalho em citros comparando fontes sulfatos fontes cloreto né e ele tem aqui o controle com 16 tpm de zinco né 37 de manganê vamos nos nos concentrar mais no zinco então quando ele colocou 4 quilos e 400 gramas de sulfato ele chegou a 36 ppm na folha de zinco e com 800 gramas ele chegou na com 36 né ele deu sorte de ser bastante igual né e aqui no manganês também né ele teve o aumento né mas sempre no cloreto usando doses menores que como o cloreto entra com maior facilidade com maior eficiência né nós temos que tomar muito cuidado para não ter esse problema de citotoxidade então tomem sempre muito cuidado de usar fontes cloreto porque se você errar a dose a chance de você ter cito é grande agora eu quero deixar um recado aqui bem claro independente de eu usar sulfato ou cloreto eu consigo nutrir a minha planta via foliar da mesma forma o que diferencia é a dose mas a eficiência né ou a eficiência de nutrir a planta não é a eficiência de absorção mas de nutrir a planta é igual né então vai depender muito de cada um aqui né ok mas é legal que o cloreto tenha uma entrada maior esse trabalho do blanco de 70 mostra né que o cloreto de zinco em 60 minutos 97% estava dentro da planta eu fico um pouco preocupado com essa entrada muito rápida pelo fato de que pode causar uma fita da mesma forma que pode é eventualmente a planta não aproveitar todo o zinco que está sendo absorvido ok vamos lá é eu queria só apresentar eu juntamente com o professor Malavolta e o professor Coutinho de Jabuticabal nós montamos um quebra-cabeça e a gente tem uma hipótese de por que o cloreto é mais absorvido do que o sulfato veja esse trabalho do Linde de 79 ele mostra que o sulfato quando em solução independente do pH ele fica dissociado então zinco de um lado e o sulfato do outro e o cloreto quando a gente usa cloreto em função do pH de forma complexa ele não fica dissociado e normalmente a nossa cauda que nós usamos está no pH em torno de 4 a 5 então nós vamos ter essa forma de cloreto de zinco formado então ZnCl4 2 menos vamos só fazer aqui uma aplicação foliar de sulfato aqui nós temos a cutícula parede celular aqui nós temos uma absorção ainda que não é ativa não tem gasto energia e depois aqui absorção ativa quando realmente entra dentro da pinta se eu tenho a aplicação de sulfato do zinco ele está dissociado então o zinco está de forma cationica e na cutícula a gente tem grupos carboxílicos que podem estar sequestrando ou segurando esse zinco o que faz com que a velocidade de entrada do sulfato seja menor por isso que a gente tem que usar uma quantidade maior de sulfato para absorção ok desculpa eu estou indo um pouco rápido porque eu acho o nosso tempo já está um pouco esgotado quando eu uso o zinco e a gente viu lá que naquele pH de forma esse complexo é um complexo negativo o que vai acontecer negativo com negativo não se atrai então ele passa direto aqui por essa primeira esse primeiro pedágio essa primeira barreira aqui o zinco não tem nada que vai segurar ele ou seja o cloreto ajuda ele a ser absorvido depois para entrar dentro da planta existem alguns canais na epiderme que elas são preferenciais ao potássio ao cloreto cálcio e água que são os canais ionóforos que é mais ou menos assim os esquemas dele então o que vai acontecer o clore que se associou com o zinco quando ele entra ele entra direto ele não tem que passar por essas camadas lipoproteias ele tem uma absorção bastante rápida essa pessoal é uma hipótese que nós temos precisa ser validado isso daqui mas ela tem uma lógica ela tem uma lógica então esse é um outro esquema e aqui um quelato que tem afinidade também com a epiderme e entra dentro da planta por falar em quelato quelato é basicamente isso é uma substância que vai se associar com os micronutrientes positivos não que latilize a coisa nada negativo ele fica com carga zero e dentro do tanque ele não vai reagir com outras substâncias ou com outros nutrientes então isso facilita bastante a absorção e comportamento dele de não se precipitar dentro do tanque então o que a planta deseja de um quelato é que ele seja facilmente absorvido facilmente translocado dentro da planta e facilmente decomposto dentro da planta ele tem que liberar o neutrino que está dentro da planta só para a gente não ficar sem citar os produtos insolúveis esse é um trabalho feito pela Luísa Oliveira Amaceto na dissertação onde ela mostra que uma comparação entre uma fonte solúvel e uma fonte insolúvel houve uma absorção mais significativa da fonte insolúvel a gente pode depois conversar um pouquinho mais disso se houver o interesse pessoal para a gente entender a adubação foliária ela depende de vários fatores tantos fatores dentro da planta do meio ambiente a solução então o momento que você vai aplicar o horário a luz aplica com luz com claridade com dia ou a noite a idade da folha sempre de dia a idade da folha quanto mais jovem mais ativa o número de estômatos quanto mais estômatos mais vai favorecer depois tem em relação a solução os adjuvantes o pH tudo isso afeta então para ter sucesso para ter eficiência na adubação foliar a gente tem que estar controlando todo o máximo desses fatores então é muito complicado não é tão simples e uma coisa que a gente sempre tem que pedir é acender uma velinha para o santo que se acreditar para a religião que se acreditar para que tudo esteja bem no ambiente mas às vezes o ambiente ele é sacana com a gente ele não ajuda e acaba não tendo sucesso e aí não é o produto que é ruim mas as condições que foram aplicadas então a gente tem que controlar muito bem tudo isso então a eficiência da aplicação foliária menos que possam ser combinados com tratamentos fitossanitários em função da baixa mobilidade da maioria dos micro nutrientes os custos extras de múltiplas aplicações de celular podem ser altos então aplicar várias vezes pode ficar muito caro então nós temos que pegar carona com o tratamento fitossanitário e além de problemas escritamente de compatibilidade a presença de nutrientes na solução pode afetar negativamente a absorção de outro então nós temos que tomar muito cuidado com essas soluções multinutrientes bom como considerações finais eu queria dizer que bons resultados com adubação foliar deve considerar o seguinte aspecto a melhor época de aplicação a dose correta a fonte correta e a época correta para se aplicar que aqui é o conceito 4C considerar as condições ambientais no momento que você vai aplicar e após a aplicação para que tenha sucesso nessa adubação utilizar análise de tecido vegetal para identificar problemas nutricionais que pode estar acontecendo no solo e você não está enxergando e adubação foliar embora tenha uma importância significativa na área de fertilizantes tem recebido limitada atenção da pesquisa principalmente aqui no Brasil bom eu vou passar rapidinho aqui dizer que os fertilizantes foliares devem ser saída da classificação artigo de luxo para o diferencial da produtividade agrícola hoje Cristiano só eu acho que eu recebi o convite para falar sobre o uso de fertilizantes ou a divulgação de fertilizantes no meio urbano e é isso que a gente faz no Nutrientes para a Vida então para quem não for assistir a minha próxima apresentação que eu falo bem rápido que nós temos um grupo que tem o apoio de empresas de professores de pesquisadores e essa Nutrientes para a Vida é uma iniciativa que nós trouxemos no Brasil que tem uma missão para esclarecer a população urbana sobre a percepção do que são os fertilizantes o fertilizante é importante não só para nutrir a planta mas como para nutrir o ser humano essa nossa iniciativa já está virando 42 mil seguidores nós estamos com 5 anos de atividade e nós somos um braço da Nutrientes for Life Foundation nos Estados Unidos que já está com 15 anos nós estamos na mídia Facebook Youtube Instagram nós temos postagens semanais duas a três postagens semanais falando da importância na adubação das plantas da importância na saúde humana desses nutrientes temos feito bastante ações sociais como hortas comunitárias eventos em terminais de ônibus terminais de metrô na capital paulista onde a gente leva plantas com deficiência e mostramos para as pessoas o quanto é importante o uso de fertilizantes para ter plantas além de boa qualidade nutricional mas para reduzir o desperdício de alimento porque um produto num alimento que tem uma qualidade nutricional baixa ele vai ter baixo tempo de prateleira e pouco tempo na geladeira temos vários materiais de apoio um deles principal nosso que eu acho é essa cartilha para crianças onde a gente ensina as crianças a importância dos nutrientes do pranto muito rapidamente esse é um é 30 segundos é uma propaganda que está sendo veiculada na Globo News né mas só na capital paulista e eu acho que vale a pena a gente mostrar o que a gente tem feito oi peraí nunca foi tão importante termos acesso a alimentos saudáveis como nesse tempo de isolamento social o Brasil é um grande produtor de alimentos e fibras e graças ao uso de fertilizantes conseguimos produzir até 50% a mais na mesma área o corpo humano necessitam de compostos que formam a partir dos nutrientes que os fertilizantes fornecem a sua temos tudo para não deixar faltados produtos para ajudar a construir a sua alimentação e imunidade nutrientes para nutrientes das plantas para nutrientes dos animais e a pessoa muito bem muito obrigado eu peço desculpa por me alongar um pouco né e fico à disposição aí para qualquer questionamento ter alongado a apresentação é o contrário foi muito bom muito obrigado vamos lá para as perguntas então primeira pergunta do Luiz Benício atualmente ainda há uma resistência muito grande de consultores a respeito de aplicações foliares e alguns quando utilizam utilizam o SAI simplesmente para descarrego de consciência caso do manganês na sua visão e na sua experiência as tecnologias embutidas dos fertilizantes foliares para promover melhor absorção e translocação de certos nutrientes funcionam ou não traz resultados? bom eu vou dizer que funciona se não eu estaria jogando praticamente fora tudo isso que eu expliquei aqui quando não funciona significa que a planta está buscando tem no solo alguma coisa tem ali ela está dando os pulos dela o que eu vejo hoje é que nós estamos buscando cada vez mais o produtor está buscando cada vez mais altas produtividades e para alcançar altas produtividades nós temos que fornecer para a planta mais alimento porque ela não vai produzir do nada então essas altas produtividades é que tem gerado uma necessidade de adubar fica muito difícil para a gente comentar quando um consultor diz que não está funcionando porque a gente tem que saber exatamente qual que é a condição dele qual que é o histórico que ele tem na área dele para poder dizer não funciona funciona a outra parte da pergunta que é relacionada a essa tecnologia felizmente nós temos empresas muito sérias dentro do setor de fertilizantes hoje e que tem proporcionado fertilizantes cada vez melhores para absorção ou para o aproveitamento da planta o que peca muito às vezes tem empresas que fazem produtos mais baratos mas sem qualidade e quando é aplicado acaba não dando resultado então o caminho é sempre saber de quem está comprando comprar produto de qualidade e eu não tenho dúvida que se está faltando no solo tem alguma coisa no solo que não está funcionando a planta vai responder obrigado professor próxima pergunta do Gustavo Barbosa ele gostaria de saber sobre o uso de fosfito sobre o ponto de vista de ânion acompanhante de micronutrientes cationicos frente sulfatos cloridos e carbonatos ok hoje o fosfito vamos entender que o fosfito ele tem uma função na planta de estimular a ciência de fitoalexina ele não é um produto nutricional estou falando de um fosfito se você tem um fosfito de potássio logicamente que esse potássio que está entrando na planta ele é nutricional se você usa um fosfito de mangalês de níquel de cobre esse elemento ou esse nutriente acompanhante ele vai fazer o papel nutricional dele então a absorção do fosfito ele é uma absorção bastante eficiente então ele vai carrear para dentro da planta também esses nutrientes que vai acabar nutrindo adequadamente eu já havia citado o professor Witt anteriormente o professor Witt nos slides dele ele coloca o fosfito como uma fonte de micronutriente e eu considero também isso uma verdade agora eu só peço para que vocês não coloquem o fosfito o íon fosfito como uma fonte de fósforo nutricional fósforo nutricional é o PO4 o fosfito é PO3 né e ele tem uma função aí de estimular a fitosalexina para controlar alguns fungos desculpa nem todos os fungos mas sim eu deveria que é uma fonte próxima pergunta do Sérgio Sérgio Vicente de Azevedo sendo a raiz o principal caminho para a absorção dos nutrientes um solo equilibrado biologicamente ativo conseguiria suprir as necessidades das plantas sem a necessidade de adubação foliar pode-se considerar a adubação foliar um caminho para a correção de deficiências na planta algo necessário apenas quando o solo não oferece todos os nutrientes bom o caminho que eu procurei dar para a minha apresentação foi bem essa quando nós estamos falando assim que tem fatores que afetam a disponibilidade isso é uma realidade nós temos vários fatores que vão afetar a disponibilidade se você tem e eu sempre digo isso se você tem um solo equilibrado nutricionalmente disponibilidade de nutrientes não há necessidade de se fazer adubação foliar agora nós temos que até comentei que nós vamos aplicar o foliar em épocas de alta demanda se o solo tem capacidade de oferecer para a sua planta a quantidade de nutrientes que ela precisa naquele momento esquece foliar o que nós fazemos do foliar é um complemento nesses momentos de alta demanda da planta se não você tem o seu solo o seu sistema está equilibrado e ele oferece condições para a sua planta esquece foliar esquece foliar Cristiano só um um adendo dentro dessa pergunta também nós temos que entender que uma outra coisa quando a gente aplica foliar não é o 100% que você aplicou ali que a planta vai absorver ela absorve uma parte como acontece no solo só que a eficiência de aproveitamento da planta quando se aplica foliar é maior porque você está colocando direto aquilo que entrou na folha já está direto no órgão que ela tem necessidade então isso é importante a gente ter em mente o fato às vezes a gente pensa olha eu tenho um produto que é lativado será que o seu produto é realmente que é lativado o que é um produto que é lativado ele tem 100% dos seus elementos que é lativado ele tem 50% ele tem 20% grande parte dos produtos que estão no mercado eles tem um blend de de quelato ou de complexante que visa melhorar o seu estado dentro da solução para que se vai aplicar dentro do tanque para que ele não tenha incompatibilidade para que ele não se precipite vamos dar um exemplo a mistura de manganês com glifosato por que que foi sendo desenvolvido o produto 100% classizado de manganês porque o glifosato é um inquelante que vai acabar reagindo com o manganês então qualquer manganês ou qualquer cobre qualquer elemento cationico que estiver presente na solução vai reagir com o glifosato e eles acabam morrendo abraçados porque nem o glifosato vai fazer o efeito dele de abicida e nem o nutriente vai fazer o efeito dele nutricional porque não vai chegar até a planta ele vai acabar precisando no fundo do tanque então esses complexos que são feitos esses blends eles tem um efeito muito mais pensando na solução estabilizar a solução e aí ser aplicado na planta do que propriamente falar assim olha eu vou fazer essa complexação pensando que minha planta vai absorver mais então não é bem isso que acontece Obrigado Pergunta do ilustre doutor Deraldo Coelho Deraldo muito obrigado por estar nos assistindo aqui a pergunta é além dos efeitos tradicionais da adubação foliar podemos dizer que existe também o efeito estimulante ou seja como um choque para ativar a absorção radicular que por algum motivo ficou travado professor Deraldo sim logicamente que quando a gente coloca uma planta em equilíbrio nós vamos dar condições para que essa planta tenha todo o seu metabolismo funcionando e quando tudo está funcionando bem os seus processos de absorção vão estar funcionando bem o seu processo fotossintético vai estar funcionando bem quanto mais ativa essa planta tiver melhor vai ser todo o processo de evapotranspiração e aí a entrada de nutrientes pela planta então está tudo correlacionado então nós vamos voltar naquele início da palestra que é vamos dar de equilíbrio nutricional para a planta para que tudo se caminhe bem dentro dela e aí o aproveitamento dos nutrientes também deve se aproveitar pergunta do Egídio Dalben qual sua visão sobre a aplicação de macronutrientes via folha quais momentos poderiam fazer sentido Egídio um abraço para você Egídio é um amigo Egídio mineiro também viu Cristiano não sei se ele continua em Patos de Minas mas ele é de lá Egídio eu acredito que a adubação foliária ela tem espaço para todos os nutrientes não só para os micronutrientes então a gente vê hoje aplicações de nitrogênio em alguns momentos da 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 soja na fase mais ambientada pouco depois do R5 o fósforo também é outro elemento que a gente pode pensar em aplicar como fonte de energia isso no exterior é muito comum a aplicação de mato e foliar uma forma não só o fósforo mas aí você está aplicando nitrogênio também e é sempre no sentido de buscar esse equilíbrio principalmente nas culturas que a gente está buscando alta produtividade então a gente tem que fazer esse complemento em função de nossos solos com baixa fertilidade mas se nós temos no solo isso não não vai às vezes não surta tanto efeito um outro elemento também o próprio o próprio potássio em fase de enchimento que tem várias estruturas a gente sempre fala da soja então fica até isso um pouco tendencioso mas a soja nós fizemos trabalhos aplicando potássio no R51 para melhorar o enchimento de grão e com resultado muito bom principalmente em uma fase ou em uma condição em que o solo já não estava fornecendo adequadamente mas se o solo tem a gente voltava na pergunta que já foi feita se o solo tem condições de fornecer não há necessidade de fazer a adubação foliar mas a gente vê que a produtividade ela sempre vai ter um aumento quando nós conseguimos dar esse equilíbrio nutricional para a planta pergunta do Leandro José Godoy qual que é a opinião do senhor sobre a aplicação de aminoácidos via foliar algum aminoácido seria mais adequado como argilina prolina glicina betaína bom vamos lá eu tenho uma opinião sobre os aminoácidos que é o seguinte a planta em si ela tem capacidade de produzir se tudo se nós estamos nutrindo bem a planta ela tem a capacidade de estar produzindo esses aminoácidos e não haveria necessidade de estar aplicando eu fiz alguns trabalhos com aminoácidos e quando as condições eram adequadas nós observamos o que nós observamos era um verde mais intenso da planta mas na hora da balança não havia resultado agora quando nós estamos em condições de um estresse hídrico quando nós estamos em condições do estresse de herbicida eu não tenho dúvida que a aplicação de aminoácidos ele é extremamente benéfica para a planta mas então eu classificaria e aí entraria esses aminoácidos que você falou como outros aminoácidos também o que a gente vê é que os aminoácidos principalmente aqueles que tem cadeia segunda eles tem uma certa dificuldade de ser absorvido o importante são os aminoácidos de cadeia curta e a absorção é mais adequada e além do que nós não podemos esquecer que o próprio Ministério da Agricultura coloca o aminoácido como um complexante então eu não sei como quimicamente isso acontece mas ele favorece muito a absorção de alguns micronutrientes então isso vai melhorar também a nutrição com micronutrientes da planta pergunta do Gilberto Tosati no cítrus sabemos que os microelementos mais importantes são boro zinco e manganês quais as vias de aplicação solo foliar são mais eficientes para a planta de acordo com cada microelemento citado o Gilberto Cristiano é formado comigo minha turma de agronomia aliás eu você sabe que eu fiz dois cursos de graduação eu sou engenheiro florestal também formado aqui na Exaonc mas como eu nunca atuei como florestal eu deixo até de lado isso daí mas eu tenho essa formação foram cinco anos então a gente tem que falar também porque foi complicadinho fazer mas respondendo a essa pergunta Gilberto eu vejo como eu havia citado que a adubação solo ela não pode faltar ela é fundamental em momentos onde a gente não está aplicando o micro via foliar a planta tem necessidade porque ainda ela está ativa então onde ela vai buscar isso ela vai buscar no solo e a planta já quando ela está na sua fase de florescimento produção ou formação de frutos ela tem a sua necessidade desses micronutrientes principalmente manganês zinco principalmente a fase mais vegetativa agora a fase reprodutiva onde eu convocaria o boro o boro importante no pegamento de flor pegamento de fruto então o boro entraria nessa fase juntamente com o cálcio estou respondendo até um pouquinho agora voltando um pouquinho no Egito que ele perguntou dos nutrientes o cálcio também é um elemento que a gente teria que estar pensando em aplicá-lo principalmente por ser um elemento juntamente com o boro que são imóveis na planta então nós temos que atingir o alvo das estruturas onde o boro tem que chegar então não adianta muitas vezes chegar na folha se o foco nosso é as partes reprodutivas como a flor como a fruta ou como a vagem então ali tem que ser aplicado então em fuma eu acho que os dois se complementam os dois tem que ser feito e a gente não pode abrir mão de nenhum dos dois nem solo nem fuma maravilha pergunta do Luiz Ramos de Lima professor Walter e o silício estou vendo que só tem amigos meu Limão também meu amigo exalqueano ô Limão silício você deve estar perguntando silício foliar eu tenho pouca experiência com silício pouca experiência com silício o silício em si ele tem uma importância dentro da planta principalmente para as plantas como milho como trigo as gramilhas já nas leguminosas a gente vê uma importância menor a gente sabe que durante um bom tempo né o epstein tentou fazer do silício um elemento essencial mas nunca foi descoberto uma função vital na planta do silício ele tem efeitos secundários de formar aquela barreira de silicato que vai diminuir ou vai proteger a planta contra ataques de pragas vai melhorar a estrutura a arquitetura da planta né com melhor captação de luz isso favorece a fotossíntese a produção a gente sabe que estragídico também é bastante favorecido com a presença do silício mas a foliar havia aí alguns produtos mas ele tinha que ser aplicado quando aplicado desculpa o pH era aumentado e esse pH mais mais alcalino fazer com que esse esse silicato se transformasse em tipo uma gelatina sobre a folha não era absorvido então não tinha mais eficiência teria que acidificar essa solução para que pudesse ser aplicado e acabava que via foliar não tinha muito sucesso eu ainda acho que o silício via solo é a forma mais eficiente de aplicar não foliar o solo sim silício importantíssimo eu acho o silício fundamental e é isso pergunta da doutora Michele a doutora Michele fez uma apresentação em duas semanas o vídeo já está com quase mil visualizações lá no YouTube uma apresentação bem interessante sobre impacto do cloreto na implanta a pergunta dela primeiro elogio o senhor aqui fala que assistiu sua aula na pós-graduação e pergunta o seguinte em teoria a constante Km nos diz muita coisa mas na prática esse índice é considerado quando se trata do manejo da adubação foliar essa constante para cada nutriente se difere a nível de raiz e folha desculpa eu não entendi essa última parte essa constante para cada nutriente se difere a nível de raiz e folha a constante Km olha Michele bom eu até citei desculpe eu acabei não lembrando eu citei da sua palestra eu assisti parabéns para adubação de folha nós não consideramos essa constante ela passa meio desapercebida sinceramente eu não saberia te informar agora com relação a folha e raiz eu acredito que não eu acredito que não sabe que eu nunca parei para pensar sobre isso é uma pergunta interessante mas eu nunca parei para pensar isso eu vou ficar devendo para você essa resposta devendo agora sim não estava muito maravilha pergunta do Fabrício Bimentel a diferença na absorção de nutrientes mais concentrados com densidades altas para produtos mais solúveis na aplicação foliar bom quando um elemento ele está mais concentrado normalmente a gente utiliza os produtos insolúveis mas quando nós utilizamos concentrações muito altas o perigo é uma fitotoxidez então eu fico muito receoso de aplicar produtos muito concentrados solúveis como você está apresentando em função disso que a gente pode estar induzindo uma fitotoxidez então sempre as concentrações elas estão em torno de 0,5% para baixo e se eu concentrar muito eu posso seguramente estar provocando uma fitotoxidez na folha e lembrando que uma fitotoxidez na folha ela pode ser entrada para a doença então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso procurar aplicar dentro daquilo que a própria empresa a própria indústria recomenda em termos de solução não não aplica muito concentrado não vai depender muito das condições do seu ambiente que pode potencializar esse efeito de queima da folha pergunta de novo de Patos de Minas do Egídio da UBEN como que uma fonte isso pergunta muito boa como que uma fonte insolúvel pode ser absorvida pela folha isso é uma boa pergunta isso é uma boa pergunta você sabe que já já andou meio que saindo meio os quebra-sol por causa dessa coisa de produtos insolúveis tem gente que não acredita sabe gente importante do setor que não acredita eu participei já de duas bancas fui membro de duas bancas uma com resultado positivo e outra com resultado negativo o resultado positivo foi o que eu mostrei aí foi feita com cítricos e café que são duas plantas que tem uma cutícula que tem dificuldade de absorção naquele que não deu resultado foi feito em soja lembrando que esse trabalho que foi feito com cítricos e café foi feito em condições controladas em casa de vegetação então a umidade ali era bem controlada mas a minha visão primeiro eu vou responder a sua pergunta o que acontece com esses produtos primeiro tem que haver quando aplica esse produto um adjuvante que vai fazer esse produto ficar colado na folha porque se ele não colar não for aderido a folha esse produto pode ser lavado e aí vai embora então o efeito dele vai ser muito pequeno ou quase nada então eu vou pôr até minha mão aqui quando ele cola na folha o que vai acontecer sobre esse produto que ele tem que ser bastante fino ele vai vai formar uma gota ou um filme de água sobre ele que pode ser da umidade do ar pode ser pela exudação da folha alguma coisa mas forma um filme de água sobre ele por troca gasosa com CO2 do ar vai acidificar essa água que está sobre essa partícula e essa acidificação vai fazendo com que essa 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 partícula do produto vai se solubilizando e à medida que se solubiliza vai sendo absorvido pela planta então a eficiência desse produto está enquanto mais tempo esse produto ficar aderido a folha porque é uma uma liberação lenta é como se fosse aquele slow release que a gente coloca no solo mas isso na folha muito bem o que eu acredito agora é Walter Casarim falando né eu acredito que esses produtos eles tenham muito sucesso em culturas perenes porque as culturas perenes elas mantêm a folha ativa por um tempo maior se eu colocar isso numa cultura como feijão soja que a folha né ela não ela tem um período né uma vida útil mais curta talvez o tempo para que esse produto vá liberando seja pequeno e essa folha não vai não vai haver uma alimentação um fornecimento desse nutriente né suficiente para nutrir a planta então eu não desacredito nesses produtos o mecanismo é esse mas eu acho que o sucesso maior vai acontecer para plantas perenes e muito pouco para plantas anuais não sei se eu respondi adequadamente ou atendi a sua pergunta mas esse é meu ponto de vista aliás eu Cristiano são 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 discussões ainda que estão acontecendo né bastante e que ainda merece muita pesquisa para a gente solidificar esses produtos mas eu acho que ele tem um potencial dentro do mercado de adubo foliado pergunta do Rafael Andrade no seu ponto de vista é melhor utilizar quelatos em vez de sais vamos lá eu acredito que o quelato ele tem alguns efeitos bastante importantes primeiro o quelato vai proteger seu nutriente na cauda de pulverização vai proteger contra qualquer reação com outros nutrientes ou com o próprio defensivo né então se o pH da solução estiver dentro do range de estabilidade do seu quelato seu elemento está protegido muito bem esse é o primeiro ponto em termos de absorção ele também tem um fator de absorção bastante vantajoso principalmente quando a gente está comparando com uma fonte de sulfato ele tem uma absorção mais eficiente que uma fonte de sulfato um outro ponto já é dentro da planta né como a gente viu o trabalho do senhor Malavolta esse quelato ele pode caminhar né no floema e né ele se translocar para outros órgãos ou para uma outra folha e isso o quelato permite né o que as pontes solíveis né já não permitem né de maneira dos corpos que nula né não acontece isso a gente sabe que os cátions né cobre manganês vincos tem uma mobilidade muito limitada e já o calcibor é ilimitado lógico nós não quelatrizamos boro né então esquece o boro mas eu vejo como um fator positivo o produto quelatrizado sim estamos quase acabando o senhor Walter eu tenho sido bastante objetivo para dar chance de ter bastante perguntas tá tá ótimo tá ótimo é pergunta do Paulo de Rossi o boro utilizado para a formação do tubo polínico vem das reservas da planta pelo boro que foi absorvido via raiz ou o boro aplicado via foliar no pré-florescimento é o mais importante na formação dos tubos polínicos vamos lá sempre sempre o boro folha ele vai ser translocado na planta ou vai ser distribuído na planta então essa é a forma mais eficiente mais adequada para a gente fornecer boro e nutrir a planta e fazer esse efeito na fase reprodutiva o boro foliar se nós aplicarmos ele nós vamos ter que estar atingindo um botão floral ele tem que entrar em contato com essa parte da planta porque aquilo que está caindo na folha ele não vem para o botão floral porque ele é imóvel então não tem como nós falamos lá o boro ele faz a redistribuição de aminoácidos de amido na planta mas ele não vai na forma de boro que depois a planta aproveita ele faz parte de uma estrutura que faz essa translocação do amido do açúcar então você esquece esse boro então o boro para essa fase reprodutiva para o botão floral o florescimento ele tem que quando aplicado foliar atingir essas estruturas porque se ele não atingir essas estruturas aquilo que está caindo na folha não vai chegar no no local que o boro precisa agora via raiz não temos dúvida agora só uma coisinha se nós tivermos estresse hídrico como que o boro o boro é móvel no solo ele vem com fluxo de massa cortou lá em cima evapotranspiração a planta falou eu não posso perder água então o que ela faz ela fecha lá em cima a evapotranspiração então quando ela fechou o canal lá em cima fecha aqui embaixo porque a forma de entrar água na planta é por diferença de potencial está saindo lá em cima está entrando pela raiz se eu ia falar vai estar entrando por baixo não ia ficar legal mas entra pelas raízes então estresse hídrico nós vamos ter prejuízo do boro para nutrir a planta por isso que às vezes o foliar vem para salvar esse problema Fernando Moretti favor falar mais da eficiência no uso de micro entre as fontes cloreto sulfato carbonato qual a fonte apresenta melhor custo benefício esse é meu irmão meu irmão também formado comigo está vendo que a turma que eu paguei realmente está aí me assistindo Fernando Moretti olha em termos de custo benefício eu não saberia comentar porque eu não sei como está o preço disso daí a gente fica muito na parte de pesquisa trabalhando com pesquisa e a gente acaba não sabendo o valor dos produtos o produto cloreto ele vai ser usado em menor quantidade do que o sulfato então aí a questão de saber a dose de cada um e fazer uma avaliação com as empresas para ver aquilo que vai custar menos no bolso como eu disse naquele trabalho feito com citros ambos tanto sulfato como cloreto eles foram eficientes em termos de nutrir a planta não estou falando de eficiência de absorção mas em termos de nutrir a planta é a questão de ver agora o valor de cada um agora você comenta aí do carbonato eu também não sei quanto custa o produto carbonato ele é mais mais concentrado ele tem uma concentração maior de nutrientes então em termos de logística você vai estar transportando mais nutrientes por carga que você está colocando num caminhão então talvez isso você tenha que colocar na planta do lápis então eu não quero ser aqui muito tendencioso eu vou ficar muito mais na parte científica e menos na parte comercial desculpa eu não saberia te dizer economicamente como ficaria pergunta do Vidalmar Bonfante desculpa cortou o começo pergunta do Vidalmar Bonfante também também está na conta aí professor Valtinho esse também foi não não Bonfante não Bonfante esse não esse está na pasta pergunta sobre análise foliar coletar a amostra de folhas no período vegetativo recomendado no início do florescimento quando a cultura apresenta deficiência posso considerar esse resultado da análise para a correção nesse ciclo da cultura Bonfante boa pergunta essa daí até a gente mexe na cadeira aqui para responder isso olha toda análise de folha que você faz você tem uma referência de valores essa referência ela é feita sobre uma determinada folha aquela folha padrão que é recomendada qualquer folha que você coletar fora desse período você não tem referência para saber se está acima ou abaixo então você pega uma folha mais madura logicamente que aqueles elementos móveis já começaram a sair de lá ele pode mostrar ali uma deficiência que na verdade não existe ele está apresentando porque ele já saiu da folha então eu ainda vou dizer para você que o mais correto é você coletar a folha na época exata pronto vamos pensar um pouco melhor naquilo que você perguntou se você for fazer essa coleta de folha fora dessa época porque está com deficiência seria importante você ter plantas que não tenham deficiência e estejam na mesma época para você fazer um comparativo mas você precisa ter uma referência se você não tiver essa referência você vai poder estar meio jogando no escuro então eu seguiria por esse caminho Pergunta do Luiz Luiz Ramos de Lima aminoácidos tem influência na mobilidade do cálcio e ou boro aplicados via foliar o Limão não eu e o Limão nós somos membros honorários do grupo de apoio e pesquisa e extensão aqui da Ivalp do GAP e nós tivemos a informação do doutor Kakimaki que é um exímio pesquisador turco onde ele comentava que mesmo usando esses álcoois de nozitol e manitol para complexar o boro não havia a translocação de boro da folha para outros órgãos isso não vai acontecer com aminoácidos com toda certeza porque a ligação aminoácidos com micro nitrante é muito fraca então ele entrando dentro da planta eu diria que praticamente não vai ocorrer essa translocação ele pode muito bem fazer um papel em termos da solução que você está aplicando mas dentro da planta isso facilmente vai ser desfeito ainda nível folha e não vai estar translocando pergunta pergunta do K4S o excedente não absorvido via folha fica disponível para absorção via raiz após uma chuva? pode ficar mas vamos entender uma coisa é sempre bom a gente entender você sabe que uma vez eu tomei uma pancada de um dono de uma empresa porque eu fui fazer um treinamento tudo que eu me perguntava eu falava assim depende e fico no pé da vida tudo que você responde depende é porque depende tudo depende muito da condição bom mas lembre o seguinte que quando você aplica folhar você aplica quantidades muito pequenas e a quantidade que você aplica solo são quantidades grandes essa quantidade que vai cair no solo ele vai cair na superfície do solo se for um boro que está caindo como o boro é móvel no solo ele vai descer no perfil do solo mas ainda numa quantidade pequena então uma parte a planta vai absorver que com segurança não vai ser uma quantidade que vai atender a necessidade da planta agora o micronutriente que for positivo cobre manganês ferro zinco níquel né esses vão encontrar o já condições para se ligar as cargas para se precipitar para ser coletado às vezes ou ingerido por micro-organismo então eles vão ser de alguma forma eles vão ser fixados e uma pequena parte vai ficar disponível já caiu pouco e uma pequena parte vai ficar disponível vamos dizer assim muito pouco vai sobrar para a planta então não conte com isso como uma forma de falar assim ó que caiu no solo vai nutrir a planta que vai ser uma coisa insignificante não vai ser algo que você possa fazer ficar tranquilo não tá pergunta do Júlio Martins existe algum guia de recomendação de adubação foliar para diferentes culturas se sim qual ou quais você recomendaria bom eu não conheço o que tem são os boletins de recomendação né como tem o boletim 100 em São Paulo aproximação 5 em Minas Gerais temos lá no Rio Grande do Sul né então tem os estados que tem a Embrapa também tem né então é uma coisa assim isso não está praticamente dentro do boletim geral né eu na minha aula eu coloco essas essas recomendações meio regionais mas para cada cultura para cada estado você não vai encontrar isso né eu pelo menos eu desconheço né você vai encontrar isso para o seu estado se quiser né e aí é um boletim de adubação mas eu desconheço alguém que compilou para várias culturas e para o Brasil isso daí principalmente micronutriente né mais uma pergunta dele como diferenciar os sintomas de deficiências nutricionais de micronutrientes de outros de outros que fatores causar sintomas semelhantes é você sabe que isso é uma pergunta interessante importante porque identificar deficiência é uma coisa que você tem que ter experiência né porque se você tiver mais de uma deficiência mais de um nutriente causando deficiência você vai se perder o que a gente pode te informar é que a deficiência ela acontece nos quatro quadrantes da de uma planta né então quando você vê algum sintoma de deficiência ou algum problema na planta né uma clorose ou uma fito mas isso acontece somente numa face da planta isso não é deficiência nutricional isso pode ser uma fito ou algum outro processo né que causou isso mas não deficiência nutricional deficiência nutricional vai acontecer em todos os quadrantes da planta então esse é um fator então respondendo mais diretamente você tem que ter uma chave de identificação de deficiência né essa é a forma mais correta da gente identificar né mas a dificuldade sempre é grande se tiver mais de um elemento causando deficiência né então se tem uma deficiência de um zinco só o zinco fica mais fácil de identificar mas você encontra essas identificações na internet né entrando em sites oficiais de uma embrapa ou de institutos de pesquisa né então tem as chaves para cada cultura tá ou até livros né a gente pode encontrar isso daí mas tome cuidado para não para verificar se isso acontece em todos os quadrantes porque se não isso acontece em todos os quadrantes tá significa que não é deficiência nutricional tá pergunta do podemos continuar professor como é que tá vamos lá eu tô em casa eu tô em confinamento hoje não é dia de correr né então tá bom já tinha adicionei no Strava viu então vamos lá o do Rodney de Carvalho o fornecimento total do boro por ser um elemento muito lixiviado poderá ser feito via foliar ou poderá nesse caso ter problema de fitotoxidade fornecimento total antes do senhor responder essa pergunta eu queria adicionar uma uma outra um outro aspecto aqui tem diferentes fontes de boro né você tem colemanita hidroboracita ulexita ácido bórico e por aí vai cada um com uma disponibilidade diferente né como é que essa qualificação também atrapalha mais essa pergunta aí que o Rodney fez tá vamos lá você falou essa daí eu esqueci a primeira só por favor eu tenho duas perguntas né mas a pergunta dele era o fornecimento total do boro por ser um alimento muito lixiviado poderá ser feito via foliar ou poderá neste caso ter problema de fitotoxidade que foi quando eu emendei né é muito não agora vamos lá perfeito o boro ele é bastante lixiviado né é um dos únicos elementos que se você faz adubação no ano ou voltou no próximo ano assim por ser que sobrou alguma coisa difícil sobrar mesmo em solos um pouco com uma textura mais pesada um solo mais argiloso né que realmente ele desce no perfil do solo é adubação solo é a forma mais eficiente é a forma mais correta né é logicamente que você tem que tomar cuidado em não aplicar doses em função dessa lixiviação dose muito alta que realmente pode causar fitotoxidez mas ele não pode ser substituído nessa adubação solo pela foliar nunca nunca né porque pense bem vamos voltar na soja se eu for aplicar boro foliar eu vou aplicar boro lá depois do V4 V4 é em torno de 20 25 dias de vida da planta pô de 20 a 25 dias da planta a planta precisa fazer raiz a planta precisa fazer parte aérea se eu não colocar boro como que ela vai crescer então tem que ter no solo por isso que eu falo que o principal é é solo é a mesma coisa no manganês eu vou aplicar manganês na folha na soja lá por 25 dias até esse tempo aí a planta tem que fazer fotossíntese ela tem que produzir clorofila precisa de micronutrientes precisa de manganês então esquece eu tenho que fazer base eu tenho que fazer solo então o boro tem que estar no solo então doses que eu vou colocar no solo tem que ser aquela dose suficiente para nutrir a planta e aí entra as fontes a melhor fonte seria uma fonte que vai liberando né de forma mais lenta esse boro de maneira a poder nutrir a planta ao longo do seu ciclo de vida ou naqueles momentos que a planta tem necessidade quem faz isso muito bem pra mim a fonte que eu prefiro que eu recomendo é o lexita né porque o lexita ela já vem granulada então à medida que ela vai sendo desfazendo né aquele grânulo ela tá fornecendo nutrientes pra planta tá fornecendo boro pra planta né uma outra forma que a Embrapa Soja né lá atrás já começou a trabalhar era fazer a dissecação com ácido bórico porque o ácido bórico ele tem por ser um ácido ele acidifica a cauda do herbicida e dá uma melhor eficiência de entrada dentro da planta então vai ser mais mais eficiente o controle ou matar essa planta que você tá querendo que que seque e vire a sua palha né então quando junto com o herbicida ácido bórico quando junto com pra solo pra mim é o lexica agora tem algumas outras fontes que pode ser aplicado foliar tem né a fugiu o nome agora aqui a fugiu fugiu o mas tem fontes que alteram o pH da solução né e de bórico e essas fontes que alteram o pH podem provocar efeito danoso na na no 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 defensivo que tá junto né então nós temos que tomar cuidado com isso né então pra mim ainda o foliar o ácido bórico também é uma fonte que que também é bastante interessante pra ser usado bonita sua filha que esse ano tá na hora tá na hora da Sofia dormir então então vamos mais uma pergunta aqui professor que já estamos abusando o tempo do senhor também né já tem já tem em duas horas que a gente tá conversando é uma uma pergunta aqui a última vamos escolher aqui a última como cobalto molibdênio é mais eficiente para a soja via semente foliar ou depende Sofia eu já vou liberar seu pai já viu é Sofia Sofia a Sofia a Sofia tá pensei que você tinha dado um pouco um francês no nome dela chamar ela de Sofia vamos lá eu não diria que depende a escolha é sua tanto foliar quanto semente os resultados que a gente tem de pesquisa são muito semelhantes o que você não pode deixar é de fazer o cobalto molibdênio que a gente percebe que realmente dá uma diferença enorme quando você põe cobalto molibdênio a tendência você tem ganho de produtividade significativo isso vários trabalhos mostram isso isso tá na literatura então na minha opinião foliar e semente tem o mesmo desempenho bom vamos lá fazer alguns detalhes a respeito disso quando eu coloco foliar tudo no foliar eu favoreço a ter muita cauda né umedecer muito minha semente posso estar tendo incompatibilidade né do meu cobalto molibdênio com outros nutrientes e então às vezes valeria a pena em função disso jogar para foliar agora quando você joga tudo para foliar pode ser que na época de aplicação do foliar esteja chovendo e você não consiga entrar para a aplicação cobalto molibdênio então uma outra saída seria fazer metade foliar e metade semente né então eu aplico metade da minha dose na semente e depois eu vou aplicar outra metade no foliar é interessante foliar bastante né a gente sabe que a fixação biológica ela começa a acontecer normalmente depois no V3 e V4 né então ter esse cobalto molibdênio ali na frente vai ajudar bastante tá mas pesquisa mostra que é muito semelhante sabe a aplicação tanto foliar quanto semente espero que eu tenha respondido e suprido aí a sua curiosidade professor Walter duas horas em duas horas geralmente o senhor corre quantos quilômetros conta pra gente ah bom nas provas eu tenho feito maratona e feito as ultramaratonas que dá 75 quilômetros 60 quilômetros por aí vai então duas horas não mas duas horas é o que os filianos querem fazer numa maratona né meu tempo é três horas aguentaria mais um pouco ainda aguentaria mais um pouco tá certo é maravilha muito bom é queria agradecer muito o senhor pela participação foi sensacional a apresentação as perguntas né a gente a gente respondeu aí umas quase 30 perguntas se bobear é pedir desculpa pra quem a gente não teve tempo de responder a pergunta é mas o o professor compartilhou lá o e-mail o telefone acho que se se quiser mandar um e-mail pra ele 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 provavelmente me desculpa tá fazendo isso mas pelo que eu já conheço vai ter não vai ter problema em responder todo mundo que participou vai receber um e-mail pedindo pra avaliar o nosso evento o que a verde pode fazer pra poder melhorar o tema assuntos apresentação a produção então agradeceria muito que pudesse nos ajudar eu volto a enfatizar esse programa que nós estamos apoiando que identificou as crianças mais vulneráveis em decorrência da crise que não estão recebendo merenda escolar porque as escolas estão fechadas então qualquer ajuda já contribui pra uma causa muito importante pro nosso país e e é isso né professor Volta a Casar foi sensacional e aprendi bastante tem certeza que todo mundo aprendeu um assunto importante um assunto que teve até uma pessoa que comentou aí que tem tem dezenas né talvez centenas de empresas que vendem produtos foliares então muitas vezes o agricultor fica inseguro como como operar então acho que foi muito útil pra todo mundo que acompanhou e pôde pôde aprender bastante com o senhor muito obrigado muito obrigado pra todo mundo que assistiu eu vou passar pro senhor poder fazer um fechamento Cristiano eu que agradeço a oportunidade por participar desse encontro né eu como é que disse eu não me sinto um gigante né até porque eu tenho 1,60m né quem sabe né tanto que todos me chamam de voltinha né então tem um porquê desse voltinha é eu quero agradecer também a todos aqueles que fizeram perguntas e participarem né quem não conseguiu participar fica o vídeo eu sou nós nos conhecemos né estamos nos conhecendo pessoalmente hoje pessoalmente não estamos nos conversando hoje por ter participado de vários encontros que você proporcionou tá proporcionando sou fã né gosto muito são assuntos interessantíssimos eu fico feliz por ter contribuído de alguma forma de ter participado obrigado agradeço muito agradeço muito mais uma vez pessoal só os assuntos da semana que vem tá semana que vem tem 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 alguns assuntos interessantes também então no dia 23 meio dia vai ser uma discussão sobre o futuro da distribuição de insumos após a intensificação dessas atividades de M&A vocês devem ter acompanhado aí mas os distribuidores tem se consolidado fundos de investimento empresas de fora tem adquirido com a participação do Daniel Birk do Marco Antônio do Alberto Yoshida que é presidente da Andave da Associação de Distribuidores uma apresentação técnica do professor Hamilton Seron no dia 24 de junho e no dia 25 de junho nós vamos ter uma dobradinha com a XP a XP que é um dos principais bancos hoje em dia agentes financeiros de investimento com o time dele liderado pelo Ícaro que é o time de banco de investimento com produtos soluções para o negócio do agro produtos de securitização e algumas CRA alguns produtos bem interessantes e com também a participação de um dos fundadores da XP que é o Otacílio que vai estar falando sobre produtos financeiros de gestão patrimonial e o que a XP também pode ajudar os agricultores dessa forma então mais uma vez professor Walter muito obrigado passar acompanhar o senhor aí nós vamos nos acompanhar agora na Strava nas corridas muito obrigado mais uma vez por todo mundo que assistiu ao vivo por quem está assistindo agora no YouTube boa noite para todo mundo fiquem bem e aí Tchau.